O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da Livraria Cultura, que buscava a condenação da Livraria Saraiva por plágio do projeto arquitetônico. Segundo a Livraria Cultura, a concorrente Livraria Saraiva teria copiado o formato dos ambientes da loja como mezanino e corrimões. Uma perícia foi feita e identificou semelhanças em apenas dois dos 19 elementos avaliados. Com isso, o juiz de primeira instância entendeu que não existem provas suficientes para considerar plágio e confirmar que existe concorrência desleal por parte da Saraiva. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença. Em recurso especial no STJ, a cultura e o arquiteto alegaram, entre outros motivos, que os consumidores que frequentam as duas livrarias poderiam confundir as lojas. Mas a relatora, a ministra Nancy Andrigue, confirmou decisão da Justiça paulista. Ela esclareceu que o STJ é impedido de examinar provas do processo e que cabe à corte apenas verificar se as conclusões do Tribunal Paulista foram corretamente fundamentadas.